Música Eu comei o caminho só Eu atendendo o futuro A solidão E minha voz abate Música 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 Travesti a dor que solta vem da casa e solta, todos nós chegamos lá Como coisas dessa sombra, que só nos vejo sem passar E na parede do meu quarto, aqui está o seu lugar Hoje não é o mesmo para lembrar, nem sei até esse lugar Toda a dor que não existe, o pensamento em você Eu gostando da vida em você Eu gostando da vida em você Eu gostando da vida em você Vamos lá! Saúde! Obrigado.